Oi pessoas do mundo, pra você que não me conhece, meu bom, a minha é Marcela Ribeiro, estou em Arraial do Cabo e hoje a gente vai conhecer a Janela do Paraíso e também a Praia Grande. Então bora pro vídeo, roda a vinheta! Tava ventando bastante no dia e deu problema no áudio, essa aí é uma estátua pra homenagear a atriz Flávia Alessandra. Ela fica bem aí na Praia Grande, numa praça. Eu quis filmar bem de pertinho pra vocês verem todos os detalhes. E aí, achou a estátua parecida com a atriz? E a Praia Grande, galera, é ótima pra você ver o pôr do sol, que é lindo demais e é isso que a gente vai fazer hoje. E aqui a estrutura da praia é muito massa, eu amei! E o pôr do sol aqui é o mais lindo de todos. Então o sol ainda tá pino ali, né? A gente vai acompanhar esse processo aí do sol. Mas, sinceramente, gente, é muito lindo e a praia é realmente grande. É um nome assim que condiz com a praia, né? Vamos fazer o teste da água, gente? Vocês já sabem, né? Gelada, com certeza, absoluta. Ai, ai, geladíssima! Caraca! Muito gelada, gente. Muito, muito assim... Não sei nem explicar pra vocês. Não sei como a galera fica... Ai, caramba! A galera fica aqui, ó. Todo mundo na praia nadando, tá? E uma das meninas que eu conheci aqui, ela me falou que essa praia é a melhor praia pra passar o dia. Então, né? Passa o dia e fica até o pôr do sol. Na real, aqui eu mais gostei de todas, assim... Que eu vi até agora, que eu vi poucas também, né, gente? Eu gostei da Praia do Fogo. Praia que eu mais gostei até agora. Maravilhosa, linda. Se você ainda não viu esse vídeo, corre pra poder assistir, porque realmente tá valendo a pena. Aproveitando que estou aqui na Praia Grande, queria agradecer os membros do canal. São pessoas muito importantes, porque me incentivam, apoiam o canal. Obrigada de verdade, né? A Fabi, ela também tem um canal, Japestrada com o Fabi, que é bem legal. A Vera Garcia, que também tem um canal que chama Vera Garcia. Então, já vou deixar o link aqui na descrição pra vocês conferirem. A Renata Ribeiro e o Rodrigo Carvalho. Muito obrigada aí por vocês me incentivarem e fazer com que eu sinta essa felicidade de poder fazer o que eu gosto. Que é fazer vídeo pra vocês. Obrigada, gente. Obrigada de verdade. E se você quer se tornar um membro do canal, é só clicar aí no botão que tá aqui embaixo. Seja membro, tá bom? E vocês podem também me ajudar de outras formas, clicando no valor. No valor não, gente. No botão. Valeu demais. Tá? Clica aí nesse botão. Você pode doar vários valores aí. Então, dá uma olhadinha. E também tem meu pix aqui na descrição. Agora o sol tá baixando e é o horário certinho pra gente ir lá pra Janela do Paraíso. Pra fazer as fotos e tudo mais. Então, vou mostrar tudinho pra vocês. A Janela do Paraíso é aquela casinha que fica lá em cima. Vocês estão vendo? No pico ali da montanha. Aí você tem todo esse caminho aqui que você tem que andar. Ó, estão vendo aqui? Esse caminho aqui. Pronto. Você tem que andar esse caminho pra chegar lá. Pra tirar foto e tal. É bem bonito. E embaixo dessa Janela do Paraíso, que é aqui, a gente tem o quê? A gente tem o deck dos pescadores. Não sei se eu vou conseguir ir lá, gente. Porque o que que acontece? Você tem que descer um lugar bem perigoso lá. E aí eu acho que eu não vou. Não vou mesmo. Decidi, gente. Não vou. Então, eu vou só ali na Janela do Paraíso pra mostrar pra vocês. E a gente vai pra lá. Pra chegar na Janela do Paraíso pra tirar essa foto. Tá vendo aquela casinha lá no fundo? Pronto. É lá que a gente vai tirar essa fotita. É que todo mundo que vem aqui tem que tirar. Então, bora. Destaque para esse céu, gente. Eu tô boba. Ó, a casinha tá ali, ó. A gente vai lá. E olha isso aqui. Não, eu tô filmando porque é inacreditável. Velho de Deus. Olha isso aqui. Muito lindo. Muito lindo. Só vai. Caraca. Anda. Anda, mas vale a pena. Olha isso aqui. E ele tá indo embora. Que lindo. Que lindo isso aqui, gente. Olha isso. Caraca, velho. Chegamos. Chegamos. Caraca, é essa vista. Gente. Olha ali. Não. Inacreditável. Cheguei aqui. Só Deus tá comendo. Olha. Olha isso. Não, é perfeito demais. E olha isso aqui. Olha isso aqui, gente. Caraca, velho. O sol tá indo embora, gente. Já tirei minha foto lá. Vocês viram, né? O lugar. E olha isso. Ó o frio, gente. O vento. Agora é a hora de voltar, né, galera? Voltar todo esse caminho aí, ó. Tudo que vocês estão vendo, eu vou ter que voltar. Mas eu gostei bastante. Bem bonito. O sol já se foi. Pessoas, eu vou finalizando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado de conhecer a Praia Grande e a Janela do Paraíso. Também mostrei um pouquinho do deck dos pescadores, né? Então, valeu. E se você tá aqui até agora, curte, comenta, compartilha. Inscreva-se no canal e ativa o sininho das notificações pra você não perder nenhum vídeo. Um beijo. Tchau.